Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu estou aqui de volta para a gente testar mais jogos no emulador EGNES, emulador de Nintendo Switch para Android. Dessa vez eu quero testar dois jogos de luta que vocês me pedem bastante. O primeiro vai ser Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, do Nintendo Switch. Ele lançou os três para o nosso console híbrido da Nintendo. A gente vai testar aqui o Naruto Shippuden 3, a Full Buster aqui, do da 1A. Galera, não esquece de deixar um like para ajudar o canal. Deixa eu aumentar aqui meu áudio, se bem que eu acho que eu me entendi mais. Não esquece de deixar um like que vai ajudar muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tem curiosidade, quer ver aí algum jogo rodando no emulador de Nintendo Switch, comenta qual jogo você tem curiosidade, qual jogo você quer ver rodando. Olha a lua de Sharingan, muito louco. O Gara chamando todo mundo para... Como que é mesmo? Que ele chamava União Ninja? Nem lembro. Ah, mano, muito da hora. Deixa eu aumentar o áudio, está um pouco baixo aqui para mim. Dá para pular? Dá. Nossa, esse jogo é muito da hora, mano. Prum! Está rodando para mim, galera? 29 FPS. Deu um trabalhinho para fazer rodar esse jogo. Ele não é tão fácil assim. Ele está rodando melhor aqui nessa versão, que é a versão 2.1.6. Versão final do 2.1.6. Free Battle. Eu acho que eu vou colocar Free Battle, cara. Eu acho que se eu colocar... Eu coloco... Aventura. Eu vou colocar Free Battle. Vou colocar Free Battle nos dois. Se vocês pedirem, a gente faz mais um replay desse jogo, tá? Mas eu vou colocar Free Battle só para a gente mostrar mais ou menos batalha. Aí eu vejo quais heróis eu tenho aqui para usar também. Spring versus Battle. Eu contra o computador, né? Contra o Agnes. Team ou Single? Eu vou Single, mano. E como a gente não jogou muito, né? Ou melhor, como a gente acabou de colocar, eu vou com isso. Eu vou jogar com o Orochimaru. Contra o Sasuke, mano. Aí vai ser da hora. Orochimaru versus Sasuke. Vale do fim. Onde está o Vale do Fim aqui, mano? Ixi, eu nem sei onde que está o Vale do Fim aqui. Tá, vamos aqui então. Nessa floresta de sei lá das quantas. Cara, está lisinho. Opa, pera aí. Não tão liso assim. Dá para parar de apelar, moleque? Chato. Toma. Nossa, cara. Tem personagem mais chato que o Sasuke nesse... Toma. Ô, moleque. Jutsu das mil cobras. Nem sei se é o nome do Jutsu dele. Ah, mano. Mas não vai pegar mesmo. Eu sou um sangue lendário, Bokó. Ó. Errou. Ah, mano. O Sasuke também. Tem jovem, mano. Tem jovem, mano. Tem jovem, mano. Vamos encher aqui um pouquinho de chakra. Mas eu não vou perder mesmo, cara. Receba a minha cobra. Opa. Olha a cobra. Mano, o Jutsu dele não vai até lá. Toma. Pega a cobra, Bokó. O que que foi isso? O Sasuke usa um... Como que é aquele golpe, mano? É o... Shiryu Game. Olha, confesso que eu não curti muito jogar com o Orochimaru, não. É a primeira e última vez que eu jogo com o Orochimaru. Esperava mais. Tá, eu vou tentar finalizar ele com um Jutsu especial. Pra gente poder ter aquelas ceninhas legais no final. Toma. Que danado, mano. Não escapou. Toma. Agora não escapa, né? Pronto, moleque. Olha a cobra aí. Receba. Pô. Não, mano. Da hora demais. Dá pra trocar de personagem. O Orochimaru. Monstrão, mano. Rank S. Seria diferente, né, mano? A gente é bom pra caramba no Narutinho. Não ia dar pra ser diferente. Winner. Ah, close. Eu queria trocar de personagem, mano. Não rola aí trocar de personagem? O Orochimaru não curti muito, não. Aqui. Retornar pra selecionar o personagem. Eu tenho o Minato. Deidara. Ah, eu poderia colocar o... Deixa eu ver aqui. Tem dois Narutinho, mano? Ah, tem o Naruto normal. Aí tem o modo Senin. E tem o modo Kyuubi, será? Tá, vamos de... Itachi versus Sasuke. Mas vamos colocar o outro Sasuke, né? Ou não? O Sasuke mais ferradão. O mais ferradão, né? É. Vamos, vamos, vamos de Sasuke, então. Vai, mano. Cadê o cenário que eles lutam? Mano, eu sou muito cego, velho. Não consigo ver os cenários aqui. Vou aqui nesse lugar que eu nem sei qual que é. Mas nunca, hein, Sasuke. Nunca que você pegue, hein, mano. Alguém junto? Ixi, mano. Deu treta. O... O EPS caiu bem ali, hein. Ó, ó, segura. Tomei, lindo, mano. Receba. Ah, mano. O Jutsu dele tem que estar perto pra aceitar, mano. Não é preciso se o Sasuke ganha? Ô, para de apelar, velho. Ô, o Oco, o Sasuke vai ganhar, velho. Tá muito apelando. Só porque eu bati nele, Koroshimaru, o cara tá vindo um... Swing nos olhos. Ó, só soltar um combinho aqui pra pegar ele rapidinho. Toma! Jutsu, bola de fogo, lindão, moleque. É nóis. Agora vai acertar. Ô, que Jutsu muito louco! Sua morte aí, doidão. Nossa, velho. O Itachi é muito bravo, velho. Você não vai me derrotar, cara. Ali, falta ódio. Ó. Ó, os corvos. Mó da hora. O Itachi, porque ele não se transforma em... Tronco, né? Pedaço de pau. Ó, o Itachi se transforma em... Os corvos, né? Ah, não! Errei, mano. Quero acertar esse Jutsu pra ele... Droga. Quero acabar no... No Jutsu ferradão, ó. Assim, ó. Pô, acabou. Uh, moleque! Ah, não, mano. O Itachi é muito bravo, velho. Não tem como. Já morreu. Isso perderia com o Itachi. Game over! Ah, moleque. Me faltou. Ah, você é weak? Porque você não gosta. Ah, da hora. Galera, vamos então agora abrir o outro jogo que eu quero testar com vocês. Galera, começou aqui então Dragon Ball FighterZ. Eu vou jogar offline. Ah, vamos ver aqui como que vai sair esse jogo. O Naruto rodou muito bem. Rodou tranquilo. Daria pra gente fechar o game. E eu acho que o Dragon Ball roda um pouco melhor, hein? Ó, introduçãozinha top do Gokuzinho. Moleque, moleque. O Goku bate pra caramba, cara. Pronto. Eu curto mais o... O Frieza e o Vegeta, mano. Porque eu acho que o Goku, ele é meio tipo... Boa praça, sabe? Meio Naruto. Os outros não. Os outros batem sem dó, moleque. E o anime de luta é isso. O anime de luta é pra bater, cara. Eu vou testar Cabral do Zodíaco no Demon PS2. Então, se você tem curiosidade de saber como que tá rodando o Cabral do Zodíaco no Demon, cara, fica ligado também aqui no canal. Já se inscreve aí. Não esquece de deixar o like e já se inscreve também. Que aí você consegue acompanhar todas as gameplays que tem aqui no canal. E eu quero testar porque o Cabral do Zodíaco, o Hades, é um jogo que eu curto muito. Vamos ali no arcade. E aí, tiozinho, bora treinar, mano. Aqui no... O incrível é que assim, o Dragon Ball, ele roda melhor. Porém, ele tem mais uns bugsinhos doidos. Olha que da hora, mano. Eu vou com esses dois aqui, que são pai e filho, né? E o Dita, Trunks. E também com esse aqui do Cabelinho Rosa. Goku Black. Então, como eu tava falando, esse jogo, ele tem um load mais demorado, mano. Eu não sei porquê. Ele roda um pouquinho melhor que o Naruto. Pelo menos rodava nas versões anteriores. Eu ainda não testei nessa versão 2.1.6 final, hein? Ó, nessa parte do load, ele tem esses bugs doidos que eu não... Pode ser que seja resolvido nas configurações. Mas eu não mexo muito nas configurações, não. Eu evito pra que a gente não tenha problema. A gente tá recebendo muita atualização. Então, eu tô esperando o jogo rodar bem sem mexer nas configurações. Aí, se com as atualizações eu ver que outras pessoas estão rodando bem e o meu não, aí eu mexo nas configurações. Eu faço parte do canal do Telegram do EGNES. E lá a gente sempre troca experiências. A galera compartilha configurações, qual jogo roda melhor ou não. Manda até um salve pra galera do Telegram do EGNES. Cara, me ajuda demais lá todo mundo. Então, mandando um salve pra vocês. Se você vai comprar ou já comprou o controle, quer tirar dúvidas, quer pegar dicas, vai lá, mano. No Telegram, os caras ajudam pra caramba. É um time lá. E aí começou, moleque. Até que foi rápido, hein? Que time brabo, hein? Daria pra destruir uns planetinhas com essa equipe. Get ready! Fight! Toma! Nos... Nos ovos, moleque. Como que faz pra soltar os poderzinhos? É, no Dragon Ball, mano, eu sou piorzão, mano. Velho, eu não sei jogar muito bem isso aqui, não. Se eu fosse no Naruto, eu até que jogaria um pouquinho melhor. Ô, velho. Não, mano. Eu tô gravando vídeo. Não me bate, não. Ó. Toma. Só se garante no... No chamar o meu filho, ó. Ê, moleque. Representa aí pro pai. Ê, moleque. Só se garante na magia que não... Ou melhor, só ousa magia, só ousa poderzinho que não se garante na porrada, hein? Ó, eu encontro meu plano, mano. Cara, quando eu tô gravando, eu erro tudo que eu vou falar, né? Vocês já perceberam isso, mano? Eu sou o pior, velho. Pior youtuber de Android sou eu. Ah, mano. Não tinha apelação. Opa. Toma. Pera aí que eu vou chamar meu parça, ó. Opa, mano. Você não inspirou, cara. Você não inspirou. Cara, ó. Ó, Hadouken. O que? Achei que tinha trocado, mano. Nossa, agora foi lindo, hein? Agora foi um combão brabo. Tchau, acabou. Não, mano. Deixa eu te bater aí, velho. Pra acabar o jogo. Falta mais um, mano. O Goku Blue. Ah, não. É outro... Achei que era o Goku Blue, mano. Mas é... O Trunks também. Ah, até que tem uns combo da hora esse jogo aqui. Eu já tinha jogado o Budokai, mano. Esse aqui eu não tinha jogado ainda. E eu tô apertando os botões, tipo, desesperado que não sabe jogar, sabe? Porque eu não sei fazer nada aqui. Vai encher não, mano. Sem carregar nada aqui. K.O. Rodou bonitinho, mano. Galera, rodou muito bem, mano. Então é isso. Esse foi nosso videozinho de hoje. Testando aí Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm Trilogy. E também Dragon Ball Z. Dragon Ball Fight Z, né? Eu ia falar Budokai, mas não é. Dragon Ball Fight Z. Galera, se você curtiu, deixa aquele like. Vai ajudar muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários qual vídeo vocês querem... Ou melhor, qual jogo vocês querem ver rodando em vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Eu fui, galera.